E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o novo recurso de inteligência artificial para remoção de ruído aqui do Lightroom, usando IA, usando inteligência artificial. Mas antes quero dizer para você que o curso de manipulação de imagens completo, o mais completo que eu já fiz até hoje, do básico ao avançado, com dicas excelentes, com tempo para ensinar, tirando dúvidas através de vídeo, conversando com a galera, já está disponível, tá? Aí embaixo tem um link e se você usar o cupom CANAL, você tem 20% de desconto, tá? Vai ficar aberto então até o dia 15 de junho, depois disso nós fechamos de novo, como ficou fechado no último mês, no final do último mês. E só vamos abrir quando realmente tirarmos todas as dúvidas e tiver um pouco mais calmo lá entre a galera que entrou, tá bom? Então clica no link aí embaixo, usa o cupom CANAL. Vamos lá então, estou aqui com uma foto que eu mesmo tirei de batata, tá? Então é uma batata com cheddar. Essa foto foi tirada por mim mesmo. E você pode ver que eu utilizei uma lente de 50mm, tá? Uma lente cinquentinha. Então ela tem um foco, ficou com um foco muito bom, como vocês podem ver, ó. Realmente tem uma definição de imagem legal, só que muito ruído. Aqui no Lightroom, isso aqui é o Lightroom Classic, tá? Aquele Lightroom que você instala no seu computador. Tem uma nova ferramenta. Então eu quero mostrar pra vocês exatamente como chegar aqui, ó. Nós temos aqui em revelação. E aqui embaixo nós temos detalhes. Detalhe aqui, ó. Detalhe. E aqui embaixo temos a opção pra remover manualmente. E nós temos essa nova ferramenta que é remover ruído. Então eu quero dar um zoom aqui. Vamos marcar uma parte pra dar um zoom. Quero que você veja aqui o antes, ó. Tá exatamente isso aqui, ó. Então preste atenção como tá, tá? Toda essa definição aqui, desse cheddar. Esse aqui é um bacon. Esse aqui é a batata. Então vamos usar aqui a opção de remover ruído por inteligência artificial e ver qual que é o resultado. Então ele aprimorou aqui. Esse é o antes e esse é o depois. Então ele conseguiu aprimorar, tá? Então ele mostra um preview pra você. Então eu quero te mostrar aqui o antes. Olha só como tinha pontos de ruído, né? Aí, ó, você pode ver que nós temos aqui a opção pra reduzir a intensidade que você pode escolher. Pode reduzir de 100, que eu acho meio exagerado. Ou você pode fazer do jeito certo, que é testar. Então aqui não removeu nada. Você pode ir incrementando de 20 em 20%. Ó, 20%. Já deu aprimorado. Tá, então olha o antes. 20%. Então vamos mais 20%. Vamos aqui em 40. Ah, ainda tem muito artefato ainda. Pode ver. É muito ruído. Podemos colocar então em 60. Eu acho que em torno de 60 já tá legal, gente. Pode ser que já esteja legal isso aqui, ó. Mas vamos colocar um pouquinho mais. Vamos colocar aqui então 75%. Aprimorado. Ok, então vocês viram aqui embaixo também que vocês podem colocar a super resolução. Faz com que ele dobre o tamanho da resolução do arquivo. Porque isso vai servir principalmente para aquelas imagens que você é impressa, em um tamanho muito grande. Então, por exemplo, se eu tenho uma imagem que você tá tratando para o seu cliente, ele te falou, ó, isso aqui vai virar um outdoor. Então vai ter um outdoor enorme com aquela imagem detalhada. Então se tiver muito ruído, ele dobra a resolução da imagem, fazendo que fique mais suave e tudo mais. Isso aqui basicamente é se você estiver trabalhando num arquivo RAW. Se estiver no arquivo RAW, então marque essa opção aqui, tá? Então vou clicar em remover ruído de novo. E 75% para mim tá bom. Então vamos lá. Vamos ver aqui, vamos aprimorar. Agora vai demorar um pouquinho, pode ver que ele fica trabalhando aqui e vai aplicar isso à imagem. Tá aí pessoal, olha esse resultado. Vamos ver aqui o antes e depois comparado. Pessoal, resultado aí lado a lado. Para vocês verem como ficou. Olha a diferença disso, gente. Então realmente, como afirmaram, esse aqui é o melhor. Esse realmente ficou incrível, gente, o resultado. Se você comparar o que tinha antes, é muito, muito diferente. Então mesmo dando um zoom aqui muito maior, você viu que demora ainda até aparecer algum ruído. Então basicamente, como é que isso aqui é feito? O que ele faz, na verdade, é reconstruir partes da imagem. A opção de redução de ruído já existe há muitos anos. Posso dizer que ela existe há mais de 12, 13 anos no Photoshop já. Só que o que ele fazia era meio que misturar os pixels ali com cores parecidas. Agora, a inteligência artificial, ela reconstrói partes da imagem. Então ela retira totalmente o ruído que tinha por cima e reconstrói aquela textura. Só que ela reconstrói de uma forma muito, muito boa. E acaba então deixando a qualidade impressionante. Então realmente os detalhes apareceram aqui e ficaram muito, muito bons. Beleza? Esse é o teste então. Beleza pessoal, então é isso. Muito obrigado.